Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli e eu vou hoje mostrar como furar conchinhas, tá? Pra você fazer colares, tá? Você pode fazer. E é bem fácil de furar, ó, não tem muito segredo, tá? Você vai pegar uma conchinha, algumas quebram, algumas não, tá, gente? Mas, ó, basicamente, você vai pegar um prego, vai colocar bem aqui, ó, nessa ponta aqui dentro, ó, botar em cima de uma toalha, alguma coisa, e vai dar uma batidinha e vai furar, tá? E isso você vai fazer com todos, ó, coloca bem no meio, ó, vai ficar o furinho. Algumas quebram, sabe? Algumas são... Ó, essa é mais grossa, ó, essas normais, elas quebram facilmente. Ó. Aquela ali era bem grossa. Aí você, de repente, consegue quebrar com um prego mais maior aqui na ponta. Mas, basicamente, ó... Não é difícil quebrar, não, ó. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, tá? E deixem nos comentários se vocês acharam difícil. Se na cidade onde vocês têm... Vocês encontram conchinhas do mar, assim. Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.